No Rio Grande do Sul, deputados da oposição e representantes de entidades educacionais tentam impedir a votação do pacote da educação encaminhado pelo governador Eduardo Leite para a Assembleia Legislativa do Estado, que traz mudanças que podem prejudicar os estudantes da rede pública do Estado. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A ida ao Palácio Piratini ocorreu na manhã desta quarta-feira, logo após a realização de uma audiência pública que reprovou as mudanças na educação pública gaúcha propostas por Eduardo Leite. Entre as alterações, o governo tucano quer passar toda a responsabilidade da educação fundamental para os municípios, o que pode provocar uma onda de demissões de trabalhadores da educação contratados. Quando o governo municipaliza a educação, os prefeitos não vão assumir os funcionários e os professores contratados, principalmente. Vão ficar com os nomeados, que vão continuar sendo pagos pelo poder público estadual. E os contratados, eles vão botar os deles, provavelmente os cabos eleitorais deles, vai virar encabídio de emprego. Não há justificativa também para acabar com o espanhol das escolas, tirar a participação de pais, alunos nos conselhos, porque agora tem que ter nível superior. Tudo isso em 30 dias. No segundo governo do Leite, fazendo esse tipo de coisa, nós não admitimos e por isso estamos aqui protestando. A partir da próxima terça-feira, o pacote da educação passa a trancar a pauta da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Deputados da oposição e representantes de sindicatos e movimentos sociais pedem que o governo retire a urgência dos projetos. Eu acho que piora porque muitos deputados sequer leram esses projetos. Está todo mundo ali na Assembleia preocupado com o tema do ICMS. E aí acaba não estudando esses projetos aqui, que são estruturantes da educação. É bom lembrar que o Leite disse que a prioridade número um é a educação. Mas ele certamente não falou, assim como não falou com prefeitos, com a comunidade externa, não falou também com a sua base. Mesmo contando com a maioria legislativa para aprovar a proposta de Eduardo Leite, a oposição planeja tomar ações para tentar impedir a aprovação do pacote que pode ser votado a partir da semana que vem. Temos uma reunião, uma audiência marcada com o Ministério Público, porque a implicação na vida de tantas pessoas e no regime de colaboração e na autonomia entre os entes federados tem que impedir que os projetos sejam aprovados sem acordo dos entes federados. Nós também temos uma audiência pública em três passos, uma audiência regional de mobilização. E estamos chamando todos e todas para estarem aqui dia 12 e impedirem a votação desses projetos que desonram a tradição do Rio Grande. E aí E aí E aí E aí E aí E aí